Vocês são demais, cara. Vocês são inacreditáveis, cara. Vocês são demais. Galera, nós estamos vivendo um momento muito peculiar no nosso país. Isso já aconteceu antes e foi na época da Revolução Militar. Me perdoe se alguém aqui é contra os manifestos. Me perdoe. Eu não estou aqui para ofender você, nem nada. Mas nós estamos vivendo um momento em que o país está voltando para as mãos do povo. Nós vamos assumir o controle e detonar com essa tirania. Isso acabou por anos, décadas, idosos morrendo na fila de hospital, idosos sendo desrespeitados, gente morrendo na fila do SUS. Eu não estou aqui para deixar isso acontecer no meu país. Aí o pessoal fala, ah não, manifestação tem que ser pacífica, tem que ser agressiva. Tá, tem que ser pacífica. Não pode ter vandalismo mesmo, não. Mas tem que ser agressiva, sim. E se preciso for, a gente vai fazer o quanto for preciso de manifestações aqui nessa cidade. E se mesmo assim não for resolver, nós marcharemos para Brasília. A próxima música fala sobre isso. Um homem que revoltado com a situação de seu povo, revoltado com a situação de suas terras, ele não se conformou. Senhoras e senhores, behold my land. Senhoras e senhores, behold my land. そna aqui. Não vou fazer isso. Esagerada com a situação de sua opção. Lá na村 das mecham que a gente saia. Laram de ser atalgo em momentos que a gente assolou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL